Cardi B invade os indicados a melhor filme Orson, eu andei pensando direito e eu vou querer os meus créditos no filme Eu acredito que seja justo porque eu escrevi... Mas você esquece que temos um contrato Sim, mas o que eu posso fazer? Men, quem é essa? Te interessa, garota? Eu que te pergunto quem é você? Eu sou a datilógrafa oficial Então vai datilografar, Lily Collins Não fica aqui ouvindo conversa de gente grande, não E eu, hein, abusada? Com licença, você interrompeu uma conversa importante Posso ajudar, minha querida? Eu só vim falar pra você colocar mesmo o teu nome no roteiro de Cidadão Kane Porque essa porra vai ganhar Oscar de melhor roteiro E você vai engolir barriga, esse Orson Lewis é muito esperto Também acho É, Orson, essa é a minha palavra final Meu nome vai no roteiro e pronto Viu, só sua intrometida Ah, ô, já dei meu recado, se fudeu Perturbação, tudo por causa de um crédito Palhaçada, oportunismo Eu exijo o meu direito de ter um advogado, senhor juiz Ordem, eu exijo que você calhe a sua boca Mas todo mundo tem direito de defesa, senhor juiz Mas esse tribunal é meu e eu que dou as ordens aqui Quem é você? Sou Cardi B, vim encerrar essa porra desse tribunal agora Que despaltério? E me admiro você, seu promotorzinho de merda Apoiando toda essa arbitrariedade, essa bacharia que tá acontecendo aqui Essa injustiça Libera o set de Chicago, porra Ei, já chega Eu quero ordem no meu tribunal Ah, tu não encostou nem me não, né? Eu quero ver você liberar ele Seu juízo injusto, você tem meu promotor que vai apanhar Juiz vendido, querendo ferrar os garotos, não fo... Porra, até que enfim Boa tarde, a senhora se chama Fern? Depende, você é da produção do Luciano Huck? Não, eu sou da produção do Oscar Tenho que entregar uma correspondência à senhora Sou eu não, mas pode deixar comigo, sem problema Boa, não dá Boa tarde, ouvi meu nome? Boa tarde, é que você foi indicada ao Oscar de melhor filme Ah, sim? Foi mal perguntar, mas tu virou filme por causa de quê? Ah, eu larguei tudo Vivo num trailer pra cima e pra baixo A minha tia Wanda fez a mesma coisa e não virou filme, palhaçada Toma aqui, tchau e benção pra você Merda, tô três dias te procurando Não para no lugar, é difícil de achar Tchau, tchau e benção pra você Tchau, tchau e benção pra você